E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre o lendário TF2. Eu fiquei bem feliz com o feedback da última vez, a galera caprichou no like, vários comentários positivos e quase nenhum fanboy. Aproveitando, verifique se você ainda é inscrito nesse canal. Por algum motivo o YouTube está me retirando inscritos. Talvez ele ache que eu não sou bom o suficiente para você. E ele está certo. Ninguém assistiria esse conteúdo lixo, mas quem tem que tomar essa decisão é você e não o YouTube. Então por favor, mais uma vez, verifique se você ainda é inscrito nesse canal. Caso você não é, se inscreva para não perder conteúdos lendários, como por exemplo, top 10 águas do jogo. Enfim, hoje vai ser um vídeo de críticas barra questionamento. Irei comentar sobre dois assuntos que não saem da minha cabeça. Eu já tentei fazer de tudo para ignorar. Por que o jogo tem demorado tanto para atualizar? E se o matchmaking está funcionando mesmo? Para quem não lembra, ele veio completamente quebrado no seu lançamento. E não deu para testar nada direito. Eu até fiz um vídeo criticando, foi daí que surgiram os primeiros fanboys. Ironicamente, quase todas as coisas que eu critiquei foram removidas ou consertadas. Lembrando que esse vídeo não passa da minha humilde opinião. Não é a verdade absoluta. Bem, se você joga TF2 há um certo tempo, deve ter percebido que o ritmo das atualizações grandes vem diminuindo. Quem é que está dizendo isso? Sou eu? Não. É o pequeno Pedrinho? Também não. Então é o desôncio, né? Claro que não. Isso é um fato que você pode conferir na própria wiki do TF2. Pode-se dizer que em 2012, eles estabeleceram um padrão de quatro atualizações grandes por ano. Sendo duas delas de Halloween e do Natal. E também algumas atualizações pequenas de vez em quando. Até que em 2016, eles começaram a diminuir um pouco a produção de novos conteúdos. Com a lendária e fracassada Meet Your Match. Inclusive, grande parte dos itens dessa atualização foram feitos pela própria comunidade. Então em 2017, lançaram a Jungle Inferno. Que até que foi uma atualização decente. Introduziram vários mapas e até mesmo novas armas. Mas novamente, grande parte do conteúdo foi feito pela comunidade. Dos seis mapas, a Valve criou apenas um e ficou bem mais ou menos. E a última atualização grande foi a do Natal. Que sinceramente nem tenho o que comentar. Foram apenas cosméticos produzidos pela comunidade. Nenhum balanceamento, nenhum mapa, nada. Apenas uma caixa com chave para os caras lucrarem mais. Agora, eu sei que alguns fanboys devem estar com o dedo coçando para me xingar e falar o seguinte. Seu fanboy de over lixo, TF2 tem poucos desenvolvedores. Por isso que eles não conseguem produzir atualizações. Quero ver se o Overwatch vai durar 10 anos. Eu não faço a mínima ideia do que tem a ver o Overwatch durar 10 anos com as poucas atualizações que o TF2 vem recebendo. Porém, a primeira parte do argumento é muito utilizada pela comunidade. Então, bora responder. Em primeiro lugar, eu como consumidor estou pouco me lixando para os problemas da empresa. Quero atualizações frequentes e com o máximo de qualidade. Igual acontece nos outros jogos. Em segundo lugar, TF2 é um dos games mais lucrativos da Steam. Então não falta dinheiro para contratar pessoas. E sim vergonha. Em terceiro lugar, como você mesmo viu. No passado a equipe conseguia produzir atualizações constantes. E são as mesmas pessoas. Talvez tinha até menos gente na equipe. Então não faz sentido não conseguirem agora. E em quarto e último lugar, grande parte do conteúdo de uma atualização é produzido pela própria comunidade. Eu até entendo esse novo formato que eles adotaram de ficar lançando de vez em quando uma caixinha com cosméticos que a comunidade fez para ter aquele lucro maroto. Mas por que eles não lançam os mapas mais bem avaliados também? Sério? Será que vai cair a mão? Ou os caras tem preguiça de testar os mapas? Existe tanto conteúdo incrível que não faz sentido eles não adicionarem essas coisas no jogo. Claro que eu não estou falando de colocar tudo de uma única vez. Óbvio que não. Mas aos poucos, tipo um gota a gota, sabe? Não dá pra entender porque eles evitam colocar esses conteúdos dentro do TF2. A única explicação possível é que a Valve esteja produzindo algum tipo de projeto secreto. Como a décima classe ou parecido. Lembre-se que o último projeto secreto foi o matchmaking. E por falar nisso, bora comentar um pouco sobre essa lendária mecânica. Como eu disse no começo do vídeo, o matchmaking veio completamente quebrado e não deu pra testar nada. Mas agora, dois anos depois, dá pra ver como andam as coisas. Você sente que ele tá funcionando? Que as partidas são sempre equilibradas? Que o pessoal tem mais ou menos o mesmo nível de habilidade que o seu? Será que level serve para alguma coisa nesse jogo? Porque eu não consigo sentir isso. As partidas são extremamente desproporcionais. Tem cara level 1 e 150 no mesmo servidor. Ou o seu time vai vencer sem nenhum problema. Ou você vai perder sem nem ao menos ter chances de se defender. É muito raro pegar aquelas partidas que são disputadas. E os dois times tem espaço para fazerem as suas jogadas. Pra completar, eles ainda te colocam em rodadas desbalanceadas. E que estão na metade ou quase no fim. Times de 4 contra 10. E isso acaba criando o círculo vicioso protagonizado pelo pequeno Pedrinho. Estamos perdendo porque esse cara tem 0 pontos. A pessoa acabou de entrar no server. E o gênio vai lá e inicia uma votação para te quicar. Os times nunca ficam equilibrados. E você sempre vai ser quicado. Porque o Einstein quer que você comece a partida com 100 pontos. Outra coisa é que eles frequentemente me colocam com estrangeiros. Isso só pode significar duas coisas. Um, tá faltando jogadores brasileiros. Ou dois, o matchmaking está mais quebrado do que a gente pensa. E nem adianta falar, seu fanboy de over lixo. A Valve incentiva a interação entre jogadores de países diferentes. Porque ela se importa com a paz mundial. Diferente desse over cópia. Não, não. Essa desculpa não vai colar. Seria tão mais fácil se eles voltassem com a maneira antiga. Onde tinha uma lista com os servers da Valve e você clicava e já estava no jogo. Tão simples. Não sei por que complicaram. Pode manter esse sistema de experiência que não serve pra nada mesmo. Em conclusão, eu até entendo esse novo formato que a Valve adotou em relação às atualizações. E eu não os culpo. Afinal de contas, ele é fácil e lucrativo. Pra que perder o seu tempo criando conteúdos se a comunidade faz isso por você? O que eu realmente não entendo é o fato deles não lançarem nenhum mapa junto com esses packs de cosméticos. Muitos deles existem há vários anos e são utilizados pelo pessoal do competitivo. Realmente é algo que eu jamais irei compreender. Mas, basicamente é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que ninguém tenha se ofendido. Caso você tenha se ofendido, eu peço as minhas mais sinceras desculpas. Enfim, muito obrigado por assistirem. Um like igual a uma chance do jogo atualizar. Se cuidem e até a próxima.